Experiências de sucesso na educação básica podem ser premiadas. Estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 22, as inscrições para o Prêmio Professores do Brasil. Serão escolhidos 40 trabalhos, 8 por região do país. Os premiados vão receber 6 mil reais, troféus e certificados. Podem concorrer ao prêmio professores da rede pública de ensino e de instituições comunitárias que mantenham convênios com as redes públicas de educação básica. Todas as informações podem ser acessadas no site do Ministério da Educação.